Em breve, mais um super lançamento Graça Music Segura em minha mão também Pai, se eu estiver andando num caminho E não enxergar as armadilhas Vem com sua mão e me arranca de lá Pai, eu não confio em mim Oh, eu não confio em mim Pai, eu não confio em mim Oh, eu não confio Tá difícil Pai, o bem que eu quero eu não faço Mas o mal que eu não quero eu faço Eu preciso tanto redobrar a tensão Já dizia o apóstolo Pai, se eu estiver andando num caminho E não enxergar as armadilhas Vem com sua mão e me arranca de lá Pai, eu não confio em mim Oh, eu não confio em mim Oh, eu não confio em mim Oh, eu não confio Oh, eu não confio em mim Oh, eu não confio em mim E a vida não flui, não flui, não flui, não flui E a vida não flui, 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 não Sabe o que eu sei? Que sozinho eu não vou dar em nada, 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 nada Sabe o que mais eu sei Que o pecado me atrasa E me tira do rumo e do foco das coisas de Deus E a vida não flui, não flui, não flui Não flui E a vida não flui, não flui, não flui, não flui, não flui E a vida não flui, não Com você eu sou mais, mais que um dia a mais Com você eu sou exclusivamente um propósito Com você eu sou, com você eu vou Só com você eu sou quem realmente eu vi pra ser Pai, eu só confio em ti Oh, eu só confio em ti Pai, eu só confio em ti Oh, eu só confio em Deus Meu Deus, 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 meu Amém. Amém. Só confio em ti. By Shou Mití Obrigado.